O tema hoje vai ser modelagem, que é onde tudo começa, certo? Então, no programa tradicional é muito comum a gente começar a falar de modelagem e no fundo, no passado, modelagem era um tópico auxiliar, não digo auxiliar, mas era assim, era visto como uma etapa do desenvolvimento de banco de dados, como eu vou mostrar para vocês hoje. Mas, nos últimos anos, modelagem ganhou uma importância enorme. E eu vou mostrar um pouco isso para vocês, principalmente por causa das ontologias e da web semântica. Na hora que a gente passou a querer... Ah, vocês não estão vendo nada, né? Vocês não falam nada, né? Vocês ficam olhando, vocês estão vendo aqui? Estão vendo, né? Então, nesses slides aqui que eu estou mostrando para vocês... Poxa, eu vou te contar, viu? Vou te contar... Ai, ai... Pronto, agora vocês estão vendo, né? Pessoal da internet, desculpa aí, aqui não estava aparecendo nada e ninguém falou nada. Próximo aí vocês falam, professor, não tem nenhum slide. É uma coisa bem simples, assim vocês podem dizer, tá? É, então... É... A gente vai começar falando... Sobre o banco de dados... E, no fundo, a gente pode falar sobre qualquer sistema de informação... Um banco de dados, ele vai representar algum aspecto do mundo real. E aqui tem três palavras que são usadas normalmente... E quando a gente falar de ontologias, a gente também vai poder usar uma quarta. Mas, por enquanto, vamos usar essas três. Mundo real... Mini-mundo e universo de discurso, certo? O que é o mundo real? Vamos ver quem pode me dizer o que é o mundo real. Nossa, essa pergunta é filosófica, hein? O que é... Tu, como é teu nome? Élder. Élder, o que é o mundo real? É uma pergunta básica, né? É esse aqui que você tá? É o mundo real, né? É, sei lá. Se você falasse com Platão, Aristóteles, pessoal, não sei se eles vão concordar, mas... Brincadeira. Mas, assim... A gente acha que o mundo real é esse, né? Que a gente viu. É, mas não pra banco de dados. Não. O mundo real pra banco de dados não necessariamente é o mundo real. Não é legal essa afirmação? Mas é verdade. Por exemplo, eu posso querer fazer um banco de dados sobre jornada nas estrelas, certo? Algumas pessoas vão ficar meio frustradas no disso, mas aquilo não existe. Aquela nave, aquela... Certo? É tudo mentirinha. Certo? Mas, mas... Quando a gente vai projetar um banco de dados, se a gente for fazer um banco de dados de jornada nas estrelas, esse é o nosso mundo real. Doutor Spock, Capitão Kirk. Conhecem, não? Sabe quem é Capitão Kirk? Essa geração de hoje. Sabe? Sabe quem é Capitão Kirk? Só o cinema, né? Hã? A série não, né? No cinema tem? Mas no cinema já é todo novinho. Mudou todo mundo já, né? Doutor McCoy. Sabe quem é Doutor McCoy? Não? Hã? Nossa. Vocês não sabem? Mas vocês sabem o nome da nave, né? Esse é o teste que eu faço todo semestre com os alunos. Jéssica já sabe o que ela já viu no semestre passado. Nome da nave, vai lá. Qual é o nome da nave? Ah! Essa turma está melhor do que a do semestre passado. Semestre passado ninguém sabia. Nave? Que nave? Tem uma nave? Esse é o teste. É um conjunto de perguntas que a gente vai ter que fazer para ver se o cara entra em computação. Porque tem que ser nerd, né? Para entrar em computação. Nossa, perguntas básicas, né? Ó, vai sair de novo. Guerra nas Estrelas também. Tá, 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 tá. E eles estão filmando a moda antiga, viu? Filmando a moda antiga com bonequinhos. Estão sabendo disso? É. Bom. Então, o que acontece é, existe o que a gente chama de mundo real. Que não importa ser real ou não. Certo? E esse mundo é o que a gente quer colocar no nosso sistema. Tudo bem. Então, a gente vai fazer o que? A gente vai imaginar agora que tem o que a gente chama de dados. São os dados que representam esses camaradinhas aí. Tá? A gente vai então tentar abstrair quem são esses caras para poder montar o nosso sistema. E não só isso. A gente vai pensar. Tem relações entre eles. As coisas que eu representei no meu universo abstrato, elas têm relações. E eu, de alguma maneira, relaciono. Então, quem fez o exercício no início da aula, vai pensar se não teria que estabelecer relações entre as coisas que eu passei. É um exercício bem simples, mas tem uma relação aí que vocês tinham que ter estabelecido. Certo? Aí entra a questão da abstração. Quem é que me diz o que é abstração? Vamos lá. Vai ficando mais difícil. Então, é melhor responder as primeiras perguntas, porque daqui a pouco vai ficar mais difícil. Abstração. Como é teu nome? Lucas. Eu já te perguntei alguma coisa? Não. Não. Lucas. Vamos lá. Bom, é um modelo que você tira a partir da realidade. É um modelo. A gente pode dizer que é um modelo? Não sei se a gente pode dizer que é um modelo. Não sei se sempre é um modelo. Mas modelo é uma abstração. Eu não sei se toda abstração é um modelo. Mas o que tem esse modelo? Qual é o tchananã dele? Por que a gente chama de abstração? Ele é mais simples que a realidade. Ah, ele é mais simples. Muito bem, Lucas. É isso aí. Então, quando você quer resolver um problema, você vai escolher o que a gente chama de uma abstração. Por que a gente vai escolher uma abstração? Por que o problema, o que a gente vê no mundo real, é complexo. Certo? O mundo real é complexo. Tá? Tem um vídeo no meu YouTube que eu falo sobre... Eu acho que tem algumas coisas que eu vou botar aqui também. Mas que eu falo sobre modelo e abstração. Que tem uma relação muito forte. Certo? E uma das coisas que você aprende na vida, tem gente que acaba saindo da aula frustrada. Essa aula hoje vai mudar a sua visão de mundo. Tá, gente? Tipo o Matrix, assim, quando o Neo viu aquelas... Tudo em bytes caindo, assim. Sabe o que eu estou falando? Não? Sabe? Os caras atiravam... Aí ele fez... Falou. Aí pegou uma bala assim no ar. Aí foi pegando assim, né? Então, pois é. É mais ou menos assim que vocês vão sair daqui hoje, né? O cara pensando assim... Meu Deus, a realidade é tudo diferente do que eu pensava. Mas calma. Tudo vai se resolver. Ou não. Então. No fundo, você pensa... O seu cérebro convence você... Convence você... De que você é capaz de capturar tudo o que está acontecendo. Mas não é. Nem a sua visão. Nem a sua mente. Ela não lembra tudo. Ah, eu lembro tudo da minha infância. Lembra nada. Você pensa que lembra. Isso é uma abstração. Então, você não lembra... Você não tem memória suficiente para guardar tudo. Você não tem visão suficiente para ver tudo. Você precisa, então... Tem um mecanismo mental... De só pegar as coisas de interesse... E o cérebro humano faz isso de uma forma impressionante... E guardar só o que é mais relevante. E os detalhes você joga fora. Certo? Então, isso é o que a gente chama de abstração. E ela ajuda a gente a viver num mundo complexo. O mundo é cheio de detalhes complexos e você precisa viver nele. Então, você precisa o tempo todo estar abstraindo. Certo? E você começa, então... Você desenvolve uma capacidade. Você olha alguma coisa. Por exemplo, o que você acha que é esse cara aqui à esquerda? Superior esquerda. O que você acha que é isso aí? Hã? Uma fila. Exatamente. Uma fila. Mas, no fundo, isso é só uma abstração, né? É uma fila. Aí você pode dizer... Ah, não. Eu tenho ali uma árvore. Uma pilha. Todos são abstrações do mundo real. Elas só existem na sua cabeça. Só para constar, tá? Na verdade... É... Aí a gente cai de abstração para modelo. Porque modelo é um mecanismo muito forte que a gente usa de abstração. Tá certo? E uma das coisas que vocês vão aprender hoje é que nós estamos começando a viver uma grande era de modelos em Data Science. Os modelos passaram a se tornar extremamente importantes. E pessoas que sabem fazer modelos estão conseguindo fazer grandes realizações nessa área. Por quê? Porque os modelos ajudam vocês a pensarem sobre o problema, mas na hora que a gente está começando agora a fazer as máquinas interpretarem os dados, se você souber fazer um modelo correto, você vai conseguir fazer a máquina fazer coisas para você interpretando aquele modelo. Tá? Então, um modelo é uma descrição formal. Aí a palavra formal, a gente vai tentar usar aqui para vocês entenderem o seguinte. Formal, para nós, vai ser alguma coisa que a máquina consegue ler e interpretar. Isso é formal. Certo? Que a gente vai usar para o banco de dados. Se a gente quer ser formal, a gente vai ligar, a gente vai, de alguma maneira, escolher algum tipo de formalização. Quando eu uso uma linguagem, eu uso uma linguagem para formalizar o que eu quero, esse meu modelo vai ser chamado de esquema. Certo? Então, a gente vai ter sempre a palavra modelo e a palavra esquema. Mas vocês vão ver que em alguns momentos eu vou diferenciar modelo de esquema. Todo esquema é um modelo. Mas ele é um modelo escrito numa certa linguagem que a gente vai escolher para expressar o que a gente quer. E esquema vai ser fundamental em banco de dados para a gente também. Porque geralmente é o que as máquinas vão ler. Bom, então para você entender como tudo isso surgiu, eu estou mostrando essa sequência aqui, que é uma sequência que você vai encontrar aí nos livros de bancos de dados. É uma sequência que é usada até hoje, mas em que em alguns aspectos ela está mudando e eu vou explicar como. Então, essa sequência que vocês estão vendo aí é como é que eu saio do cidadão que está lá, Dr. Spock, Capitão Kirk e Dr. McCoy ali, que são o mundo real, até o meu banco de dados. Está certo? Até o meu banco de dados. Certo? Então, como é que tudo começa? Começa com a visão externa dos caras, com aqueles camaradinhas que fazem as operações do dia a dia, etc., 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 que executam as coisas. Como é o nome do cara que pilota a Enterprise mesmo? Vocês lembram? É um japonês. Alguém lembra? Não? Ninguém lembra? Você não sabe nada dos japonês dele. Ah, meu Deus. Então, é que eu ia falar dele, mas tudo bem. Então, imagina que você tem as operações dos caras que fazem as coisas. E aí, o que você faz geralmente? Bom, ah, eu quero fazer um banco de dados para essa galera aqui. Certo? Então, eu vou entrevistar essas pessoas e vou tentar levantar o que a gente chama de requisitos. Vocês aprendem isso muito em engenharia de software. Mas isso se usa também muito em bancos de dados. Então, você vai lá, entrevista o cara, como é que você faz, né? Aí ele diz, não, eu posso levantar os escudos, eu posso disparar um phaser, eu posso entrar no hiperespaço, o que mais? Eu posso avisar que os kinglons estão atacando, aí você vai levantando, certo? Geralmente, isso é representado textualmente. Você vai lá, escreve. Tem algumas pessoas que têm tentado fazer alguns tipos de formalismo. A gente vai ver que o ML tem algumas coisas assim, mas a maior parte disso aí ainda é muito texto. Aí depois, e isso que a gente vai aprender, começar a aprender nessa parte de modelagem, a gente tem um negócio chamado modelo conceitual, certo? O que é o modelo conceitual? O modelo conceitual, a gente ainda não está falando de bancos de dados. E isso é muito importante, muito importante. Tem gente que passa o curso inteiro e confunde uma coisa com a outra, certo? Não pode confundir. Porque o modelo conceitual, ele pode servir para qualquer coisa. Para bancos de dados, mas para qualquer outra coisa. Então, o modelo conceitual, ele representa o mundo real. Eu ainda não estou pensando do outro lado, mano. Eu estou pegando o mundo real, está aqui o meu mundo, eu estou vendo lá o que está acontecendo, as coisas. Agora eu vou montar um modelo que reflete esse cara. É como se eu estivesse explicando o mundo através de um modelo. Certo? Ah, o mundo funciona assim. Essas são as pessoas, elas se relacionam desse jeito, elas fazem essas operações, isso é importante, isso não é. E isso é o meu modelo conceitual. Certo? No passado, esse modelo conceitual só era interpretado por pessoas. Certo? Somente pessoas interpretavam isso. A gente fazia uns diagramazinhos no papel, discutia com o usuário, não é? Então, isso é muito importante. A gente tem, esses modelos conceituais, eles têm representações visuais, para você sentar com o usuário e conversar com ele. E é por isso também que a importância de vocês pensarem é que a gente não está falando de bancos de dados. Porque o usuário não entende de bancos de dados. A gente está falando sobre o que ele faz no dia a dia. Então, tem que ter um jeitão lá, desenhado, bonequinho, aquelas coisas, para você conversar com o usuário. É isso que você faz? É assim que vale? É por esse caminho? É desse jeito? E aí você vai discutir com ele. Porque você pensa que é fácil, mas é muito difícil, é muito difícil você realmente conseguir representar no modelo o que acontece no mundo real. É muito difícil. É uma das tarefas mais difíceis que tem nessa disciplina. É você aprender a fazer o modelo. Certo? Ele exige várias habilidades de interpretação do que está sendo feito, de representação do modelo e assim por diante. E aí você, então, nesse modelo, você vai tentar representar aquilo que o usuário está fazendo, as coisas como são feitas, etc, etc. A gente vai ter um formalismo específico para isso, para você representar esse modelo. Hoje em dia, isso mudou bastante. A gente tem uma área chamada ontologias, web semântica, em que a gente está fazendo com que as máquinas sejam capazes de interpretar esse modelo. Então, as máquinas, elas passam a interpretar a nossa descrição do mundo. E para que isso? Porque a gente quer que elas interpretem. Por que aqueles dados existem? O que eles estão fazendo ali? Qual é o propósito deles? Como eles podem ser aplicados? que decisões? Então, a máquina vai deixar de ser só uma operadora de banco, como era antigamente, só um cara que bota um dado aqui e ali, e ela vai passar a interpretar. Ah, não, esse cara aqui está fazendo isso porque isso aqui é um pagamento que está sendo feito não sei quem por causa dessa compra. Então, a máquina agora vai interpretar o que está acontecendo. Para isso, a gente entendeu com o passar dos anos que esse modelo conceitual, que antigamente servia só para pessoas, agora a gente quer que as máquinas sejam capazes de interpretar. Mas isso é uma coisa mais para frente. Por enquanto, a gente vai trabalhar com modelos para pessoas. Então, isso aqui ainda é para pessoas. Aí a gente vai para o modelo lógico. O modelo lógico, sim, nesse momento, a gente passa a pensar no banco de dados. Aí agora, não, não, não. Agora não é mais negócio de mundo real, de pessoa, não. Agora eu penso o seguinte, eu tenho lá um lugar onde eu quero guardar meus dados, que é o banco de dados, e como eu vou pegar esse modelo aqui e vou transformar em conjunto de dados que eu vou guardar no banco. Certo? Eu vou pegar tudo que está aqui e vou botar nesse modelo lógico. Como esse modelo lógico vai se converter num tipo de representação computacional que eu possa guardar e recuperar? Então, aqui eu começo a me preocupar com vários detalhes e vários aspectos. Qual é o tipo de dado que eu vou guardar? Quais são as restrições? Qual é o valor do campo? Etc, etc. Então, isso já é eu estou pensando no banco. Mas, mas, eu não estou pensando num banco de dados específico. Eu estou pensando genericamente em banco de dados. Certo? Não sei ainda qual. Entendeu? E aí a gente vai aprender nessa disciplina. Só para lembrar, está gravando esse negócio? Está, né? Só para ver se está tudo funcionando. Bom, nessa disciplina a gente vai aprender que a gente pode ter vários bancos de dados diferentes, várias soluções. E aqui eu não estou pensando nisso ainda. Tá? Mas, eu já vou ter que tomar algumas decisões. Tá? Por exemplo, quando eu faço um modelo lógico, eu vou mostrar para vocês que tem os grandes tipos de banco de dados. Relacional, de documento e tal. Aí, nessa hora, eu já tenho que decidir pelo menos se vai ser relacional, se vai ser de documento, se vai ser XNR. Isso eu tenho que decidir. Mas, eu não vou decidir se é o MySQL, lá lá, ou se é o Oracle, ou não sei o que. Isso eu não decido ainda. Tá. Então, você vê que aí eu estou saindo da visão que é independente de banco de dados e passo para uma visão independente de banco de dados. E, finalmente, eu tenho um modelo físico. Então, o modelo físico é aquele carinha que diz assim, bom, beleza, você fez um negócio bonitinho, né? Não sei o que e tal. Mas, agora, você vai guardar esse negócio num raio de banco de dados. Tá certo? E, tem gente, nesse processo, que tem outras preocupações. Por exemplo, lembra que eu falei na aula passada que o DBA, que é o cara que administra o banco? Então, tem uns caras que dizem assim, bom, muito bem, mas qual vai ser a performance desse negócio? Porque, às vezes, a forma mais bonitona, mais bacana de modelar, na hora de rodar no banco, não vai dar performance. É muito lento. Ou consome muito espaço. Ou não sei o que. Então, na hora que eu vou para o modelo físico, eu já escolhi um banco e eu vou tomar decisões para otimizar aquele esquema para ele funcionar da forma que eu quero no banco. Eu posso, não fazer mudança nenhuma se eu não tenho nenhuma preocupação com questões de performance, porque, às vezes, o sistema é pequeno. Sei lá, tem uma farmácia, uma biblioteca. Do lógico, eu vou direto para o físico. Mas tem hora que são dados massivos e que eu tenho que tomar algumas decisões, como a gente vai ver. E aí, na hora que eu mudo para o físico, eu tenho que tomar essas decisões. Então, a gente vai começar com o topo do esquema, falando de modelagem conceitual, certo? E do esquema conceitual. A gente vai começar a tratar essa questão e vai tentar entender como é que isso funciona, certo? Bom, isso que eu vou mostrar para vocês parece bobagem, mas é uma das coisas mais importantes quando você constrói um modelo. É uma das coisas mais importantes, certo? E, então, seria muito importante vocês prestarem atenção nisso aqui, tá? Inclusive, isso aqui é muito parecido com como eu mostro isso para o pessoal, até de orientação objeto também. Porque, né, quem fez já viu essa aula, mais ou menos. A maior parte dela já viu. Porque, na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui que, no fundo, quando você lida, por exemplo, orientação objeto, quem já fez PO aqui? Programação... 302, pronto! Meu Deus do céu! Os caras só sabem negócio de número, né? 302. Quem não fez? Vai, melhor. Quem não fez? Ninguém? Todo mundo fez PO? Ah, é pré-requisito? Ah, não sabia. É pré-requisito. Ah, então é pré-requisito, pessoal. Quem não fez, sai, por favor. Então, ótimo. Então, eu vou mostrar algumas coisas para vocês que também envolvem orientação objeto. Só para saber, todo mundo viu o ML? Quem não viu o ML? Todo mundo viu? Um só, não viu? Mais ou menos. Mais ou menos? Mas, mais ou menos, é suficiente para mim. Mais ou menos, é suficiente. É, tá. Então, quem viu o ML já viu uma forma de fazer modelagem conceitual. Tá? Vocês precisam entender que quando a gente constrói um modelo conceitual, a gente está modelando o mundo. Eu não estou pensando em banco de dados ainda. Certo? E como é que a gente modela o mundo? Tem uma forma específica de modelar o mundo. A primeira coisa é que a gente tem a tendência a ver no mundo entidades. Certo? I see that people. Lembra desse negócio aí? Não, não é essa entidade que eu estou falando, não. A entidade que eu estou falando são coisas. Isso é um chapéu, por exemplo. Esse é um relógio. Né? E assim por diante. Certo? O nosso cérebro, ele é programado, ele é organizado para acreditar. E eu digo acreditar porque o mundo, ele não é dividido de entidades. Certo? Estou falando sério, ele não é. O nosso cérebro, ele é organizado para acreditar que é. Por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso criar essa abstração do mundo? Eu preciso criar essa abstração do mundo porque eu preciso dela para lidar com o mundo. Certo? Senão eu ia ficar doido. Ok? Aqui é um exemplo de como o nosso cérebro funciona. Tá? Esse é um quadro de Felix Zem, Fantasia a Constantinople. Bonito, né? Bom, então vamos ver. Eu quero que olhem bastante esse quadro, olhem bem esse quadro. E eu quero que vocês me digam o que vocês estão vendo aqui. Certo? Então vamos pegar alguém. Tu, como é teu nome? Larissa. Larissa. Larissa, o que você está vendo nesse quadro? Aparentemente uma batalha. Uma batalha, muito bem. E o que eles trecam aqui na frente? Cavalo, pessoas. Um cara no cavalo, né? E provavelmente alguém acompanhando ou alguma coisa assim. E isso aqui? Um navio. Um navio, né? Então vocês estão vendo coisa aí, então? Uma mesquita. Uma mesquita. Isso, tem uma mesquita lá no fundo. Essa foi bonita, essa mesquita no fundo, né? Eu achei legal. Bom, se vocês pegarem um grande número de pintores, eu não sei se vocês gostam de obra de arte, mas eu gosto de ficar olhando de perto como o cara fez, e vocês vão perceber uma coisa muito interessante. Olha isso aí, cara. Não tem uma pessoa aí, certo? Não tem. Tem uns borrões assim, o cara fez assim, o cara fez assim, olha essa lança, está até meio torta assim, o cara me... É, blá, 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 blá. Né? Olha o cavalo, olha para isso, cara. Se você mandar qualquer... Sabe? Mas quando você olha de longe, você vê o cavalo, o cavaleiro, você vê a lança. Como você vê? Não está vendo nem nada aí, tem um borrão. Né? Esse aqui, então, olha para isso. Vamos ver as pessoas correndo atrás. Olha isso. Ah, não. Fala sério. Sério mesmo. Sério. Ela viu uma batalha. Todo mundo viu uma batalha. Eu também vi. Olha isso aí. Não tem... É um borrão assim, certo? Assim, 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 assim. Aí tem uns traços saindo e tem uma bandeira. Tem alguma coisa que se parece mais ou menos com o cavalo aqui. Mas você vê a batalha. Por quê? Porque o seu cérebro, ele tem um mecanismo extremamente poderoso de reconhecer objetos, mesmo que as informações que chegam nele sejam muito parciais. Certo? É uma coisa que a gente não conseguiu fazer as máquinas se reproduzirem até hoje. Você vê o objeto. Às vezes o objeto nem existe, mas você vê. Certo? Isso é... Mas isso é para entender o seguinte. Do mesmo jeito que nessa pintura, os objetos que a gente acredita no mundo real, eles são só abstrações. Certo? Eles não são, na verdade, coisas separadas. Certo? Por que não? Por exemplo, vamos falar de um objeto chamado montanha. Certo? Vamos ver... Du, como é teu nome? Eu. É. Dene. Hã? Dene. Dene. O que é uma montanha, Dene? É um monte de terra. É um monte de terra, né? Tá certo. Então, é um monte de terra. Você acha que uma montanha é um objeto? Pode ser um objeto, né? Então, você diria que um objeto é uma coisa que você consegue delimitar? Sim. Sim, né? Tá. Então, me diz aí quais são... Vamos pegar uma montanha qualquer. Uma famosa. Quer escolher uma? Monte e fuge. Tá bom pra você? Pode ser. Quais são os limites? Onde é que começa e onde é que acaba o monte e fuge? Assim, se fosse trazer um traço assim, aqui acabou o monte e fuge. Pra quem mora lá, você acha que alguém fez essa delimitação? Se eu pegasse 10 mil pessoas, 10 mil, hein? 10 mil, e mandasse fazer um traço no chão delimitando o monte e fuge. Algum dos traços seria igual? Nenhum. Por quê? Porque não tem limite. Por que não tem limite? Porque ele não existe. Não existe montanha. O que é montanha, na verdade? Ah, montanha. Na verdade, houve um processo geográfico, sinto informar a vocês. Pode ter sido esse, que foi uma, por causa das placas tectônicas, movimento, ou pode ter sido sedimentação. Depende da montanha. Que fez um negócio assim, aí cresceu um negócio por cima, grama, não sei o quê. Ah, uma montanha. Mas não tem nada ali, certo? Não tem nada. Mas nós, seres humanos, fazemos isso. Nós delimitamos coisas e abstraímos porque a gente precisa disso para lidar com o mundo real. Olha, até tem animação, não é legal? Bom, por exemplo, vamos supor a estação rodoviária. Vocês acham que seria razoável dizer que uma estação rodoviária é um objeto? Ou um agrupamento. Mas eu posso dizer que um agrupamento de objetos pode ser um objeto numa escala maior? Pode, né? Mas aí, a minha pergunta é, o ônibus faz parte da estação rodoviária? A estação rodoviária pode ter ônibus, mas pode não ter. Pode não ter, mas aí, se eu dissesse assim, este ônibus é um pedaço do objeto de estação rodoviária ou não é? Depende, né? O que faz vocês entenderem o seguinte, definir o que é o objeto de estação rodoviária é uma questão de abstração apenas. Não existe nada que seja realmente estação rodoviária. É apenas uma combinação de coisas, como prédio, pessoas, não sei o que, e a gente diz, bom, isso é uma estação rodoviária. Está certo? Então, na verdade, isso acontece na nossa mente, por quê? Porque a psicologia do desenvolvimento explica que as crianças, elas precisam desenvolver mentalmente a noção de que o mundo é formado de objetos. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele entende o mundo pensando em objetos. Até uma certa idade, talvez você não... Quer dizer, isso tem mudado, eu tenho ouvido umas coisas da psicologia moderna que isso já não é mais tão certo. Então, eu não quero dizer isso com certeza, mas você imagina que isso aqui está na frente disso. Se eu não soubesse que há um objeto na frente do outro, eu ia pensar que o meu chapéu estava partido. Não, o meu chapéu está com problema aqui, não está inteiro. E uma das explicações que se dava muito para esse tipo de coisa é aquelas crianças que gostam... Você já viram uma brincadeira que em inglês tem um nome, chama Peekaboo, mas em português não tem nome, mas você se esconde assim, aí você vai... Apareceu! Aí você se esconde de novo. Apareceu! E ela não cansa de dar risada no negócio, né? E a explicação para isso, que hoje em dia há um questionamento sobre isso, mas há uma explicação interessante, é que se a criança não sabe ainda, não tem na mente dela a noção de objetos, porque acreditava-se ou acredita, não sei, que até uma saciedade você ainda não tem essa noção, você não sabe que alguma coisa está atrás de outra coisa. Então, a impressão que a pessoa tem é que aquela pessoa desapareceu. Aí, de repente, apareceu. Pô, é um negócio, você fala aí, sensacional, né? Sensacional. Eu daria risada até o fim da vida. Vai de novo, desapareceu. bom, mas se você vai olhar estudos psicológicos a fundo, como esses que eu estou citando aqui, é óbvio, e eles dizem, é verdade, que a ideia de que um objeto permanece é uma ideia que não faz tanto sentido, né? Tem aquela história de que todas as células de uma pessoa mudam até não sei que idade e tantas outras coisas, e o rio, você nunca entra duas vezes no mesmo rio e aquelas coisas todas, mas o nosso cérebro continua acreditando, não é? Por quê? Por quê? Porque você precisa acreditar nisso, concorda? Se eu dissesse assim, olha, cada dia que alguém entra na minha sala, essa pessoa é diferente, o SACS, por exemplo, cada dia ele é diferente, aí ele ia entrar e ia dizer, eu não te conheço, quem é você? Não, o mesmo de ontem, não, você mudou. Não, o meu cérebro acredita que é o mesmo, é o mesmo. Por exemplo, a última aula estava sem óculos, ninguém falou do meu óculos, agora estou vendo vocês, agora estou vendo. Então, a gente precisa acreditar que as coisas permanecem para poder lidar com as coisas, e é esse tipo de coisa que a gente faz quando a gente modela alguma coisa. A gente faz o seguinte, o nosso cérebro faz automaticamente o seguinte processo, ele pega qualquer objeto, por exemplo, isso aqui, o que é isso? Relógio. Como é que você conseguiu dizer que isso é um relógio? Porque o seu cérebro, ele pegou as coisas principais, as características principais, né, redondo, tem ponteiro, não sei o que, não sei o que, e aí já classificou. E a gente precisa disso para a gente poder saber como lidar com o mundo. Porque você imagina se o seu cérebro não fosse capaz de fazer isso. Você viu esse aqui, você aprendeu que isso é um relógio, aí você vê um pouquinho diferente, de outra cor, você não sabe mais o que é. Você fica olhando, imagina se o cérebro fosse assim, parece impossível, mas não é. É porque isso é inato no nosso cérebro. Eu não sei se vocês já viram um filme muito interessante que mostrou um documentário de um cara, não sei se foi o primeiro ou um dos primeiros que teve um transplante de olho. Ele é cego na nascença e ele teve um transplante de olho. Então ele nunca tinha visto na vida, nunca, desde que nasceu. E aí era assim, ele estava acostumado a perceber o mundo inteiro pelo tato. E o engraçado é que era assim, o cara mostrava um objeto para ele, um objeto que ele estava acostumado a usar, qualquer objeto, um relógio, por exemplo, ou qualquer coisa. Aí fazia ele olhar e perguntava o que é isso? Ele não sabia dizer. Aí dizia, agora pega. Aí ele pegava, ah, é um relógio. Não é incrível? Mas é isso, parece que é, mas não, o nosso cérebro, ele faz isso de uma forma tão poderosa que você acha que isso é uma bobagem, mas não é. Tá? Então, isso é um desenvolvimento do cérebro humano. A gente foi desenvolvido para isso, nosso cérebro desenvolveu para isso, para a gente poder lidar com o mundo. E o que a gente está tentando fazer quando a gente modela, é que a gente está querendo transferir essa mesma capacidade, essa mesma característica para a máquina. Eu quero que a máquina, seja, eu quero capturar para a máquina as características fundamentais das coisas que eu estou lidando. Quero colocar lá dentro para que ela possa processar as coisas. tá certo? Então, é por isso que a modelagem, quando eu falo que fazer um modelo na computação, você tem que entender que é porque o nosso cérebro funciona assim. É por isso que a gente quer fazer desse jeito. Certo? Então, a gente vai modelar objetos, vai fazer a modelagem que é uma abstração, vai pegar só as características mais relevantes e vai representar. Porque o nosso cérebro faz isso o dia todo e a gente quer que a máquina seja capaz de nos ajudar nesse processo. Então, vamos pensar agora do ponto de vista formal. Eu falei para vocês que a gente vê o mundo como se ele fosse feito de objeto. A gente vê assim, certo? e aí começaram alguns teóricos ainda, alguns teóricos, não, mas alguns pesquisadores da computação começaram a propor modos formais de representar esses objetos. Como eu posso representar esse objeto formalmente? Certo? Então, até na página da disciplina tem lá um artigo do Peter Chang que foi o criador do modelo Entidade e Relacionamento e foi uma das abordagens mais antigas para fazer modelagem conceitual. O que ele queria? Ele queria que nós fôssemos capazes de representar num pedaço de papel como a gente vê o mundo e as relações das coisas. Certo? E aí ele criou o modelo Entidade e Relacionamento. Ele se tornou um padrão de modelagem conceitual. Certo? E ele foi criado em 1976. Acho que ninguém nessa sala tinha nascido ainda. Eu espero, né? Não, ninguém, né? Eu já tinha. Mas a maioria não, né? Mas eu ainda era muito pequeno para usar o modelo de Peter Chang. Era muito novinho ainda. Então o Peter Chang ele, o modelo Entidade e Relacionamento é muito importante vocês entenderem isso. Ele criou isso dentro da comunidade de Banco de Cidade. Certo? Mas na hora que ele criou o modelo se você ler o artigo dele ele não está falando de Banco de Cidade. Ele está falando de como você modela o mundo. Certo? E o primeiro conceito é o conceito de Entidade. Então, o que é uma Entidade? Se você pegar a definição dele de Entidade você vai ver que tem uma relação muito forte com outro conceito que a gente vai mostrar aqui que é o conceito de Objeto. Certo? É um Objeto do Universo de Discurso ou do Mundo Real se vocês preferirem. Certo? Bom, Objeto para você dizer que alguma coisa é Objeto isso agora parece uma bobagem mas gravem bem isso porque isso vai ser muito importante quando vocês montarem os modelos de vocês. Objeto tem que ser alguma coisa identificável distintamente. Então, você tem que ser capaz de identificar aquilo ali senão não é um objeto. Tem alguma coisa assim isso aqui não tem como identificar distintamente. Então, isso não é um objeto. Certo? Então, essa capacidade de identificar distintamente é uma das características do objeto que é uma das características da Entidade. Tá certo? E ela tem uma existência independente. e eu vou mostrar em paralelo esses dois modelos porque eles estão muito próximos e a gente vai usar esses dois modelos existe o Modelo Orientado a Objeto que vocês estudaram em 302. Certo? O Modelo Orientado a Objeto ele na verdade ele surgiu até antes da modelagem conceitual não é? Mas quando ele surgiu era muito mais ligado a programação era fazer a programação oriental do objeto então os caras ainda não estavam pensando em modelagem conceitual depois é que ele se expandiu para várias áreas e aí também foi para a área de modelagem ele nasceu lá em 67 com o Simula 67 tá? Então se você olhar 67 é mais antigo que o Peter Shen é mas naquela época ninguém estava falando de modelagem ainda certo? estava falando de programação certo? No fundo ele nasceu em 67 mas ele só foi se popularizar muito depois a maioria das pessoas não conheceu o Simula 67 e por muitos anos nem se sabia que era ele que tinha originado essa história foi só um autor que é chamado Bertrand Mayer que está nas referências desses slides ele fez uma espécie de uma arqueologia e foi buscar lá para dizer olha foram esses caras os primeiros caras que lançaram os conceitos de orientação ao objeto aí depois um projeto chamado Dynabook que se vocês assistirem quem assistiu Piratas do Vale do Silício? algumas poucas pessoas eu não lembro se naquele outro filme mais recente do Jobs se tem isso eu acho que não mas no Piratas do Vale do Silício eles vão visitar uma galera da Xerox vocês já lembram dessa cena? a pessoa da Xerox essa galera desse projeto Dynabook eles inventaram um monte de coisa só para vocês terem uma ideia interface gráfica por esses caras que inventaram mouse certo? eles criaram Small Talk que foi a primeira linguagem orientada do objeto a se popularizar não foi a primeira a existir mas foi a primeira que se popularizar o Small Talk rede Ethernet certo? tudo criado aí e o interessante é que a Xerox ela não patenteou nada eu não sei o que ela lucrou disso acho que nada os caras foram levando dela as coisas e beleza certo? não sei se ela também não achava que era importante aquilo ou ela estava pensando só em ficar fazendo cópia das coisas só em Xerox fotocópico e não estava achando que aquilo era uma coisa que era um negócio dela mas enfim então na orientação objeto é onde surge a noção de objeto que é muito próximo se você olhar a definição de objeto é praticamente a mesma da definição de entidade então a gente pode associar as duas coisas muito proximamente o que muda no formalismo na hora que eu defino o formalismo o que muda é que no objeto eu tenho uma identidade que no formalismo de orientação a objeto eu posso representar essa identidade que geralmente não é entidade de relacionamento como eu vou mostrar isso não é comum e o comportamento que não é entidade de relacionamento ele não dá atenção para essa questão do comportamento ele dá atenção para os atributos como a gente vai ver mas o comportamento não então o comportamento passa a ser uma coisa que espera-se que tenha mas você não faz uma representação disso e na orientação objeto você faz então o objeto você tem que dizer qual é o comportamento dele então você se você for imaginar eu tenho um objeto chamado esfera esse objeto vai ter uma identidade dele essa é a esfera tal vai ter vários atributos que vão ser os valores tem o peso tem o raio tem a elasticidade e ela vai ter um comportamento como ela quais são os métodos que fazem ela se comportar mas o objeto ele pode ser abstrato também então isso é uma coisa muito importante que vale tanto para a entidade quanto para o objeto ele não precisa ser uma coisa tangível não há nada na definição de objeto que diga que ele é uma coisa tangível pode ser uma coisa abstrata por exemplo um financiamento que alguém tomou num banco pode ser um objeto a gente tem que fazer as seguintes perguntas eu consigo identificá-lo distintamente no mundo consigo eu consigo separar aquele financiamento de outras coisas de outro financiamento de outras coisas eu consigo ele tem uma identidade dele tem uma forma de identificar aquele financiamento tem tem uma forma única de eu chegar naquele cara ali porque se ele existe de alguma maneira se alguém tem que pagar aquilo ali o próprio banco tem que ter algum tipo de registro que identifique ele distintamente ele tem uma existência que a gente chama independente o empréstimo ele vai continuar existindo até que o cara pague mas mesmo que o cara pague e terminou de pagar ele existiu estava lá registrado existiu esse empréstimo então ele pode ser considerado um objeto e pode ter métodos o comportamento o cálculo de parcela dele pode ter atributos qual é o valor e assim por diante isso é muito importante bom mas aí vem a noção de classe certo que também está ligada a uma noção de estereótipo então vamos lá quem é que vai me dizer qual é a diferença entre vocês já sabem isso bem qual a diferença entre uma classe e um objeto vamos lá deixa eu ver tu lá no canto como é que é o nome? é é você a diferença é que o objeto é uma instância da classe a classe é como se fosse um modelo e o objeto é um modelo isso representa certo o objeto é uma instância da classe então a classe é um modelo né é verdade a classe pode ser um objeto quem é que sabe me dizer isso vocês acham que a classe pode ser um objeto? poderia poderia eu posso definir a classe em termos tem uma existência distinta identidade blá 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 posso? sim porque por exemplo você poderia ter uma classe mais genérica e aí sei lá essa classe ela particulariza a classe mais genérica por exemplo aí você está falando de herança não nenhuma linguagem sei lá nenhuma linguagem orientada ao objeto suporta isso suporta? o que você está falando? o que você está você está imaginando alguma coisa que não é herança não é especialização é uma meta classe hoje a maioria das linguagens orientadas ao objeto suportam isso a maioria olha lá o que é o conceito? você está tentando falar o conceito de meta classe talvez mas o conceito de meta classe não é uma especialização não é uma especialização é um negócio mais doidão a gente vai estudar isso lá na frente mas isso aqui foi só para dar uma sacudida porque tem gente que está na proteção de tela já sabe né? proteção de tela sabe? basta olhar para vocês assim você vê os peixinhos passando os peixinhos passando acorda! bora! eu gosto de falar acorda assim porque o cara está com fã de ouvido lá escutando o cara levando ai meu Deus ai meu Deus está pegando então é pena que esse chão ele não é de madeira porque se esse chão fosse de madeira vocês já ouviram o barulho que faz uma bola de bilhar caindo no chão de madeira? aí uma vez eu tinha ensinado em algum lugar não lembro aonde e eu dava aula depois do almoço dava aula depois do almoço é terrível terrível uma hora da parada os olhos dos caras ficam gigantes entendeu isso? aí uma vez ele veio passar uma bola de bilhar chão de madeira velho o cara quase tem é uma parada cardíaca é um barulho vocês vão ver se você estiver em algum lugar com chão de madeira larga uma bola de bilhar no chão aí a gente vai morrer do coração bom uma noção de classe oi o ar o ar o ar pensei que tinha desligado o quadro aqui o ar condicionado pode ligar o ar né? está ficando meio quente para algumas pessoas não tudo bem na gravação esse barulho não eu não liguei o ar condicionado é porque está chegando uma mega nave alienígena lá do lado de fora está passando aqui no teto e esse é o barulho da nave se deslocando aqui e ao invadir não parece? deve ser uma sensação interessante eu acho que tem muito aluno que pensa assim o cara olha o canal e diz acho que hoje vai ter uma invadir alienígena não vou precisar estudar para a prova não deve ter gente que pensa assim eu acho que tem acho que tem bom uma vez eu ouvi uma analogia de classe de objeto e classe seria o projeto de uma casa e o objeto fosse essencialmente a casa construída e aí coloca-se uma cor coloca-se um número muito bem como é teu nome mesmo? Renan muito bem é verdade é verdade você pode pensar a casa como sendo um objeto e o projeto da casa como sendo uma classe e aí a brincadeira que eu fiz para tentar fazer isso da contagem é se o projeto da casa vai num objeto porque é não é? o projeto da casa não é um objeto? tem lá não tem lá qual é a classe? do projeto não da casa porque o projeto é a classe da casa qual é a classe do projeto? não é legal isso? pode ser aquela primeira que é chave não é não, não você concorda comigo que é projeto? projeto não pode ser uma classe? aquele projeto é uma instância de projeto em geral então isso leva mas isso é meio maluco para eu falar agora era só para acordar mesmo não pense nisso agora não mas essa analogia que você fez é boa o projeto pode ser considerado uma classe e a instância dele vai ser a casa em si construída certo? principalmente e é um caso mais dual se do mesmo projeto você fizer várias casas certo? que é o que a gente faz geralmente com classes né? a gente tem uma classe com vários objetos geralmente mas não obrigatoriamente então a noção de classe também está ligada a uma noção chamada estereótipo que eu vou mostrar para vocês para você entender porque existem classes que também só existem por causa de nós seres humanos tá certo? vocês tem que entender isso gente é muito importante o mundo não é organizado em classes não é não é nada é organizado em classes nada não existe em classes o mundo, o mundo não certo? isso daqui é da classe relógio é você que está dizendo porque isso daqui é um objeto é uma coisa que existe aí ele não se acha sendo da classe relógio ele não é essência é um objeto certo? nós seres humanos é que classificamos tudo a gente classifica as coisas mas nada é inerentemente pertencente a uma classe a classe ela existe na nossa mente certo? isso serve para você entender que você escolhe como classificar as coisas certo? e muito do que da existência da classe tem a ver com a nossa memória certo? a gente tem uma memória que é capaz que é limitada certo? eu não vou entrar nessa brincadeira agora não que eu não quero tomar muito tempo mas tem uma brincadeira que a gente faz para saber quantos números você consegue memorizar não é? e mas mas vocês querem fazer a brincadeira não querem? tem uma brincadeira para saber aí você sempre você descobre quem são aqueles caras que tem algum problema porque memoriza 500 números e você não sabe porquê e tal mas assim se você fizer esse exercício aqui na sala se eu fizer essa brincadeira a gente ia brincar de escrever números certo? e aí você ia ter que me dizer quantos números você lembrou tá? querem fazer isso? eu quero ver quem consegue me explicar isso então vamos lá a gente vai fazer o seguinte é eu vou falar uma sequência de números certo? vou falar e aí quando eu falar parou mas você não pode anotar nada larga papel larga tudo mas deixa o papel preparado porque você vai precisar dele na hora que eu falar parou você vai precisar dele usa o mesmo papel que você fez o exercício bota como se fosse o exercício aí certo? quer depender de quanto número você lembrar você vai ganhar uma nota aí vai ser assim ó só quem vai poder anotar é o SACS o SACS já tá ali com o papel você vai anotar porque eu porque eu não vou lembrar do número você anota o número porque depois que eu falar parou o SACS vai repetir pra você eu falei parou ó a história é assim vou falar os números eu falei parou parou você corre pra escrever todos os números que você lembrar certo? todos certo? tudo bem? corre pra escrever todos os números que você lembrar ok? aí depois que você escreveu o SACS vai falar os números que eu ditei e você vai contar quantos você acertou certo? eu quero que você conte quantos você acertou na ordem certo? na ordem você pode contar depois quantos você acertou fora da ordem também mas isso é um outro número eu quero saber quantos você acertou na ordem tudo bem? vai fazer também ó eu sou péssimo toda vez que eu fiz esse exercício tinha um negócio assim abaixo da média média sempre cai abaixo da média mas tudo bem eu não vou falar com a média pra ninguém ficar mas vamos lá você anota na hora você tá sabendo disso você entendeu, né? você entendeu disso aí você tá escondendo, né? pra ela não ver na mão eu vou começar a falar os números estão preparados? então olha a memória vou começar 17 5 3 8 22 6 9 8 44 81 36 22 9 10 parou vamos ver agora vamos ver o seguinte, hein? agora o Saks vai ler os números pra vocês e vocês vão calcular quantos vocês acertaram certo? tudo bem? na ordem, hein? vamos lá fala aí Saks vai falando um por um pros caras 17 5 3 8 22 6 9 8 44 81 36 22 9 10 parou pronto agora vamos lá, hein? ó vamos lá vamos fazer a estatística anota aí as estatísticas Saks vai olhando aí quem só acertou um número? ó 1 2 3 4 5 casos raros um número só quem acertou dois números? uma duas pessoas 3 3 acertaram dois números não tá tão ruim as estatísticas quem acertou três números? levanta a mão 1 2 3 4 pessoas acertaram três números quem acertou quatro números? levanta a mão 1 2 3 4 5 6 pessoas 6 pessoas acertaram 4 números quem acertou quem acertou 5 números? 1 2 3 4 5 pessoas acertaram 5 números quem acertou 6 números? 6 números 1 1 1 7 7 8 9 mais do que 9 ninguém? ixi eu acho que o pessoal me avou muito a sério geralmente eu tenho gente que acerta mais quanto é que deu aí? máximo 6 pessoas né? a maioria ficou entre 4 e 5 números é isso? a gente pode dizer isso? é eu acho que isso aí é porque a galera não não mas agora é a segunda parte que é a parte mais interessante não é essa que é a parte interessante quer dizer tudo bem minha memória mas leva a sério agora leva a sério vem agora a segunda parte que é a mais interessante eu vou falar nomes eu não vou falar mais nomes certo? vou falar nomes certo? e você tem que ir tentando lembrar os nomes mesma regra certo? quando eu falar parou você escreve tudo bem? certo? tudo bem? então vamos lá então eu vou falar os nomes agora Saks mesmo esquema vai anotando aí eu vou falar um pouco mais devagar pra dar tempo do Saks anotar aí você escreve rápido? tenta escrever o mais rápido possível tá certo? elefante rodovia dinheiro relógio mesa elevador rodoviária pessoa olho zamisa jaqueta pé chão cadeira parou parou e aí para lá para lá para lá eu vou falar Pronto? O Saxo agora vai falar as palavras Fala aí Saxo Elefante, rodovia, dinheiro Relógio, mesa Elevador, rodoviária Pessoa, olho Camisa, jaqueta Pé, chão Cadeira, farol Então vamos lá agora, hein? Quem acertou só uma palavra? Tudo bem, tá melhorando o negócio Duas palavras Um Dois Dois acertaram duas palavras Três palavras Três palavras Um Dois Duas pessoas Três palavras Quatro palavras Opa, número bom agora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Pode levantar a mão com força, tá gente? Seis pessoas Quanto? Quatro, né? Não tem quatro palavras? Seis pessoas Cinco palavras Cinco palavras Um Dois Três Quatro Cinco Seis pessoas Cinco palavras Seis palavras Seis palavras Opa, um Dois Três Quatro Cinco pessoas Sete palavras Sete Uma pessoa Sete palavras Oito palavras Uma pessoa Aceitou oito É, lembra? Tá vendo, bom Nove palavras Duas pessoas Acertaram nove palavras Dez Palavras Mais do que dez Mais do que dez Você aceitou quantas? Onze Onze palavras Uma pessoa Aceitou onze Ah, você aceitou quantas? Onze também Duas pessoas Aceitaram onze palavras Onze foram todas, né? Não? Ah, tinha mais Pô, onze palavras É um negócio É um feito, hein? É um feito Tinha quinze Hã? Tinha quinze Tinha quinze? Quinze palavras Beleza Então a média A mal bate ficou aonde? Cinco Hã? Quatro e seis É É mais É mais ou menos isso Existe uma Agora Eu quero perguntar pra vocês O seguinte Certo? Essa nossa memória Se chama Memória de curta duração É memória de trabalho Certo? A minha pergunta é o seguinte Quando eu falei de números Em geral É porque aqui Teve muita gente Que não se dedicou Na parte dos números Tá certo? Mas quando eu falei de números Certo? Em geral Vocês conseguem memorizar A mesma quantidade De palavras Certo? Mais ou menos A média acaba sendo a mesma Certo? Aqui foi até maior E poderia ser um pouco maior Por causa da semântica As palavras tem semântica Elas ajudam a gente a lembrar Número não tem semântica Se os números que eu falasse Tivessem semântica Se eu falasse anos Ou coisa assim Certamente vocês conseguiriam Cortar mais Certo? Mas Independente da semântica Em geral A média seria a mesma Se a semântica Não estivesse interferindo Aí na história Mas a minha questão É a seguinte Se a gente tem Imagina que você tem Uma memória temporária Que tem um limite lá Mas Palavras tem mais bytes Do que números Não tem? Se a gente fosse compreender Palavras tem muito mais bytes Provavelmente As duas primeiras palavras Iam consumir o espaço De todos os números juntos Certo? Por que você consegue Memorizar a mesma Mais ou menos A mesma quantidade? Para a gente não é assim É verdade E como é que é? Para a gente A gente tem conexões cerebrais Que vai fazendo relações E aí a partir disso Ele consegue Ficar na nossa Isso Exatamente É um ponteiro Na verdade o que o nosso cérebro faz Ele usa um negócio Chamado chunk Que é a palavra que se usa Na área de De Não sei se neurociência usa isso Mas o pessoal de HC Usa isso Para explicar o que você memoriza O chunk É um negócio Que é uma espécie de ponteiro Que você faz Para uma unidade de informação Então não importa Se aquilo é um número Se aquilo é uma palavra Está certo? Para você poder fazer isso Você usa o estereótipo Porque na verdade O chunk Ele é um ponteiro Que leva para onde? Bom Eu falei elefante Tudo bem Mas elefante é o que? Elefante é um estereótipo É uma classe Que você guarda na sua mente Você tem lá elefante Existe um modelo na sua mente Chamado elefante E na hora que eu falei elefante O seu cérebro Ponteiro para elefante Chunk Certo? Então o nosso cérebro Ele é levado A classificar as coisas A gente classifica tudo Isso é uma tendência Do ser humano Classificar coisas E é por isso Que a gente usa classes Nos nossos modelos Porque a gente precisa Da classe Para fazer predições Por exemplo Por exemplo Eu olhei esta coisa aqui Certo? E aí eu digo O que é isso? Bom A pergunta O que é isso? Significa A que classe Pertence Isto? Certo? Ah, isso é um celular Na hora que eu falei Isto é um celular Este objeto Pertence à classe Celular Oi? 5 a 7 Eu acho É Tem aqui em algum lugar Eu acho Não sei Mas tem um número médio Eu não mostro mais Para o pessoal Não ficar muito frustrado Não, mas é brincadeira É mais assim O cara quando faz o experimento Não é desse jeito Assim Tem a pressão Tem uma hora que Foi melhor, né? Tem outros aspectos Que eu não calculei aqui Mas a média Eu acho que é de 5 a 7 Eu acho que é 5 mais ou menos 2 Que eles chamam Não, é? Não É 7 mais ou menos 2 É de 5 a 9 7 mais ou menos 2 É, o pessoal de interface humana No computador De IHC Usa isso Para Quando você constrói interface Você tem que lembrar Que o usuário Tem um limite De lembrar coisas Então quando você faz menu Ou coisa com muitos níveis Chega uma hora Que sua memória Já não sabe mais Onde você está Porque ela já não Não computa mais Sabe? Tem essas coisas Que você tem que saber Quando você projeta um sistema Muita gente não sabe Uma curiosidade De diferença cultural Quando Faz o experimento Aparecer Não precisa dar Lembrar Quantas palavras Você lembra De uma lista enorme É Em ocidentais Lembram bastante Das primeiras Bastante das últimas E umas palavras E umas palavras fortes Que tem no meio Que todo mundo lembra Como estudo Tem que ver Quando lembrar Mas você faz Um experimento Com alguns índios Eles sempre Eles lembram mais No começo Mas eles não lembram Das últimas Porque o modo Como eles Aprendem É criando sempre Uma história Emendando sempre As primeiras palavras Mas até hoje Eles alcançam E depois Para Essa observação É importante Talvez tenha a ver Com o fato Por exemplo Se você pegar Os índios canadenses Eu quando estive No Canadá Eles estavam mostrando Eles estavam dizendo O seguinte Os índios canadenses Eles dão muita importância Para a árvore genealógica Certo? Então você é Uma história Que você conta Do seu Bisavô Tatravô Então eles dizem Que eles são capazes Dos índios Na hora que você manda o cara Ele é capaz De voltar na árvore genealógica Dele Não sei lá Quantas gerações O cara vai E volta Vai contando 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 Até chegar nele Certo? E isso é a ideia De que você Conta Uma história Sobre você Quem é você? Aí o cara vai Isso é bem interessante Os ancestrais Talvez isso realmente Remeta a uma outra forma De memorizar E a forma como a gente usa As coisas hoje em dia Também muda muito A gente registra A coisa não é mais linear A gente tem Formas diferentes E etc Então Então O nosso sistema Neuronal Ele evoluiu Para que você possa Ver as coisas Como se fossem classes Certo? E para que você possa Prever O que aquilo vai Você imagina Que um ser humano Quando visse um tigre De dente de sabre Ele precisava saber O que era Concorda? O que não sabia O que era Não ficou vivo Para se reproduzir Para criar descendentes Certo? Então Na seleção Na flertal Certo? Aqueles que foram capazes De identificar As coisas em classes E dizer Isto é um tigre De dente de sabre E isto Quer me comer Certo? Aqueles que foram capazes De fazer isso De identificar rapidamente A funcionalidade E sobreviveram E aí o cérebro Foi evoluindo Para fazer isso Muito mais rápido Isto é fogo Eu não posso Botar a mão nele Se não me queimo Então isso é uma classe Então a gente vai usar Estereótipo A palavra estereótipo A gente usa Na linguagem Corriqueira De uma forma Pejorativa Ah, você está Estereotipando Mas na verdade Na psicologia Isso não é usado De uma forma negativa Ela é a mesma coisa Que a gente faz Quando a gente classifica Estereotipar É o ato De você pegar As características E abstrair As características Mais importantes De alguma coisa E criar uma classe Que represente aquilo É por isso Que a gente usa Negativamente também Porque a gente diz Que quando você Está fazendo isso Negativamente Você está estereotipando Mas na psicologia Se usa isso Para tanto negativo Quanto positivo Eu estou estereotipando As coisas Vocês estereotipam Tudo o tempo todo Por exemplo Vocês criam um estereótipo Para mim Professor Eu sou um estereótipo Professor É isso que é um estereótipo Vocês estão me estereotipando Então É Então É Isso aqui É para dizer para vocês Que isso é essencial A sobrevivência Né É O O A gente precisa Fazer isso Né E uma das questões É que A generalização Que é o ato De criar classes Estereótipos É o que está por trás Das classes E é essencial Para a nossa Para que a gente possa Fazer as coisas do mundo E é isso que a gente faz Quando a gente cria uma classe Então Por que a gente é capaz De generalizar A gente consegue olhar Essas três imagens E conseguem dizer Que elas são o que? Um robô Né E isso mostra A nossa capacidade Impressionante De generalizar Porque eles são bem diferentes Entre si Se vocês olharem Mas a gente consegue Pegar umas características Principais E dizer Esses três são robôs Aí eu gosto De botar essas figuras Só para perguntar assim O que é isso aqui A direita em cima Ah Vai Vai Aí você fica tentando dizer O que é Tem gente que passa A semana inteira Pensando O que será que é daquilo Mas esse aqui Vocês sabem o que é Né Bom Mas a gente consegue Mas a gente consegue As vezes pegar Até uma coisa Bem diferente Como isso aqui Né Ah não Isso aqui é um robô Por alguma questão E tal Mas a questão É a seguinte Na verdade As abstrações Elas São o mundo real Elas descrevem o mundo real Isso é uma coisa Muito importante Então o mundo real Ele não é organizado Nesse teriódico Né As nossas abstrações É que descrevem O mundo real E que nos fazem Ver o mundo assim E é isso que a gente Quer fazer Quando a gente Modela um sistema Eu quero Transferir Para um Negócio formal Aquilo Que eu Como eu vejo O mundo E eu quero discutir Isso com o usuário Também Certo Então Na maioria dos modelos Que vocês vão ver Hoje Para representar coisas Você não tem Esse conceito Onde eu tenho As instâncias Quer dizer Eu tenho o universo De discurso Que é o que a gente Chama de mundo real É o que existe Plantas Por exemplo Certo Aí depois Tem as instâncias Que é Esse é um carinha É um objeto Com uma entidade Que descreve Esta planta específica Que está no quintal Da minha casa Então é um objeto É um cara Que está ali Certo Ou Se vocês quiserem O objeto Pode ser uma coisa Mais genérica Um racofitalis Que eu coloquei Um racofitalis Porque todo mundo Sabe o que é Um racofitalis Então Tem o racofitalis Esse que está Na minha casa Tem o racofitalis Que está lá No Vietnã Né É Bom Eu gosto de usar Nomes assim Bem comuns Assim Que as pessoas Entendem bem O que é E você pode Generalizar racofitalis Em geral Que também Todo mundo Sabe o que é Não é E que você sabe Que você tem que ter A cor do racofitalis Tem que ter A altura do racofitalis Você tem que ter O assovio dele Não tem que ter o assovio Não Você não sabe o que é Sabe o que é racofitalis Não Nem eu Mas eu achei bonito Vou ter aí Parece um bambuzinho Não parece Um negócio assim É Eu fiquei pensando Que exemplo Eu vou usar na sala Ah racofitalis É um bom exemplo Bom Então É Aí eu estou pensando Por que eu vou ter Esse racofitalis Eu não sei nem Eu não sei bem isso É que eu interajo Muito com biólogos Entendeu E quando você fala Com biólogos O sax é biólogo Os biólogos Eles gostam De falar coisas Assim como se fossem óbvias Não Porque é um racofitalis Não sei o que Vai falar com você assim Você sabe Que é um racofitalis Não sei Como não sabe Não sabe Bom Então aqui tem os valores Então essa é uma instância Que está falando De um racofitalis específico Que tem uma cor específica Que tem uma altura específica E tem a forma genérica Ali em cima Que eu quero representar Esse cara Eu quero dizer Quem são os atributos De um racofitalis Né É Qual E essa Essa representação genérica Eu chamo de estereótipo Certo E Então Formalmente Eu acho que eu vou botar Uma questão de prova Qualquer um racofitalis Né Seria legal Bom Eu daria dois pontos a mais Média Seria legal Bom É Entidade e relacionamento No modelo de entidade e relacionamento Existe uma coisa que a gente chama Tipo entidade Tipo entidade É diferente de entidade Então entidade é a instância É o equivalente ao objeto Tipo entidade É o que a gente vai fazer Equivalente à classe É a generalização Certo Certo É Tipo entidade Ou conjunto de entidades É Vai ser um conjunto Não de junto De entidades Similares Tá Que tem os mesmos atributos Então uma das características No modelo de entidade e relacionamento É que pra alguma coisa Ser um tipo de entidade Todas as coisas Daquele conjunto Daquele grupo Tem O mesmo conjunto De atributos Os valores são diferentes Mas eles tem aqueles atributos Certo No modelo de entidade e relacionamento Um tipo de entidade Vai ser representado Por um retângulo Com o nome do tipo de entidade dentro Certo Por exemplo Pessoa É um tipo de entidade É um retângulo com o nome dentro É Livro Entidade É um retângulo com o nome dentro Certo Como é muito chato Ficar falando Tipo de entidade Tipo de entidade Tipo de entidade Informalmente A gente chama isso de entidade Certo Entidade André Você não falou que entidade É um objeto Não enche minha paciência Eu já expliquei É informalmente Certo É assim Entidade Assim Oficialmente Entidade É o objeto E tipo de entidade É que é a classe Tá Mas no dia a dia Fica muito chato Ficar falando toda hora Tipo de entidade As pessoas chamam de entidade O tipo de entidade Certo Então a entidade Pessoa Eu estou falando do tipo Entidade Pessoa Entidade Livro Tipo de entidade Livro Tá Porque em entidade Relacionamento A gente nunca usa a instância Nunca A gente sempre se refere A classe Tá certo Então é por isso que A gente só chama de entidade Em orientação Objeto Equivalente O primo irmão É a classe Né Só que a classe Ela tem uma coisa a mais E vocês precisam entender isso A classe Ela tem as raízes No que a gente chama De tipo abstrato De dados Vocês lembram Que vocês estudaram isso Em estrutura de dados Ou não Bárbaro Misco Essas coisas Não Tipo abstrato de dados Quem é que sabe dizer O que é um Tide Vamos lá Tipo abstrato de dados Não Ninguém Lembra lá De estudar de dados Estudar de dados É pré-requisito Não é Tu Camisa preta Como é teu nome Luiz Luiz sabe Luiz tem cara que sabe Você está se esforçando Para lembrar Vai chuta aí Vai Tipo abstrato de dados Aquilo que você não está Lembrando bem Eu sabia que eu tinha Que ter estudado isso Para não Lembra Pensa aí O que é Não Ninguém Hã Isso Uma fila Você deu um bom exemplo Uma fila É um tipo abstrato de dados Mas por que ela É um tipo Porque você pode abstrair Mas tem uma forma Específica de abstrair Quando se fala de Tide Certo Tem um jeito Específico de abstrair Que foi proposto Eu acho que foi Bárbaro Misco Que propôs isso Como é que é Abstração de dados A fila é um bom exemplo Para pensar Oi Pensando na matéria Estrutura de dados Talvez se utilizar Uma struct Ah Você já está falando De programação em C Struct Mas vai Tenta aí por aí Mas o que tem Uma struct Na história Você consegue Juntar Várias Variáveis Tipos Diferentes Que compõem Uma estrutura Mas tem uma coisa Mais importante Do que as variáveis Por exemplo Uma fila Certo Tem uma coisa Que foi A gente Tem uma coisa Que por exemplo Diferencia uma fila De uma pilha De uma lista Qualquer As funcionalidades Que seriam As operações Então O que O que Se chamou Atenção Quando se falou De tipo Abstrato de dados É que O tipo Abstrato de dados Ele nasceu Como um conceito Matemático Certo E é um conceito Matemático Que foi criado Para definir Um tipo De dados Então vamos Supor Que eu quero Definir formalmente Um tipo De dados Aí foi criada A noção De tipo Abstrato de dados E é importante Vocês entenderem isso Porque em orientação Objeto Existe uma Confluência Certo E isso é muito importante Isso diferencia Ela um pouco De entidade De relacionamento Existe uma Confluência Entre os princípios Lá Da matemática Da construção Da implementação Do negócio Da arquitetura Do negócio E a concepção De mundo Certo Que já não tem Tanto entidade De relacionamento Então No Na orientação Objeto A gente tem Essa coisa Do tipo Abstrato De dados E o tipo Abstrato De dados Aqui a Liscope Está definindo Certo É completamente Caracterizado Pelas operações É o que ela fala Certo Então O que eles começaram A fazer em tipo Abstrato De dados Por exemplo Fila Quais são as operações Que eu posso fazer Em uma fila Colocar alguém Na fila Aí tem todo aquele negócio Que vai depois do último Não é isso Quem mais Alguém sair da fila Tem que ser o primeiro Então eles começaram A trabalhar Os tipos Abstrato De dados Definindo Que operações Eu consigo fazer Com isso Certo E a partir das operações Eu defino O tipo Percebeu É como se eu olhasse E dissesse assim Eu não quero que você Me fale de milongas Certo Eu não quero que você me fale Ah não Mas tem esse atributo Não, não, não Não me fala nada disso Isso interferiu Enormemente No modelo Que a gente usa Em orientação a objeto Tá Em que os atributos São privados Você não vê O que tem lá dentro Tudo que você vê São as operações Por quê? Porque nessa época Os caras diziam Eu posso caracterizar Alguma coisa A partir de um conjunto De operações Tá certo E isso é muito usual Na matemática Né Você vai dizer na matemática Ah Como é que é Um número Natural Né Vocês já viram Quando você define axiomas Aí você vai construindo O negócio A partir de operações Em cima disso Você vai construindo Um conceito E é isso Que é um tipo Abstrato de dados E Então A noção de classe Ela tem duas raízes E isso é muito importante Vocês entenderem Certo Primeiro Tem a noção de classe Que se usa Do mesmo jeito Que tipo entidade De classificar as coisas Certo Então a gente vai pegar lá Por exemplo Linneu Vocês já lembram de Linneu Não lembram? Reino Quais são os reinos Que tem? Vamos lá Quem é que sabe os reinos? Quais são os reinos? Você não Já perguntei Camisa azul ali Tu Quais são os reinos? Ixi Cara Biologia, velho Eu vou botar esses conceitos na prova Animal Vegetal Fungi O que mais? Monera Protista E agora Você tem uns negócios diferentes Tem um negócio diferente novo Tem uma paradinha Deixa eu ver se eu lembro Arquea Não tem um arquea? Tem? Não? Não? Hã? Arquea? Ah não Será que sabe? Sá que você sabe? Sim Biólogo Na verdade Complicou demais Não, demais Não Os quatro que eles falaram aí Tirando monera Estão tudo num só Agora Hã? Que é o arquea? Que é o Eucarioto Ah Aí o monera Tá dividido em arquea E o valutério Ah Se entenderam? Eu não entendi nada Mas é isso aí Mas assim É basicamente isso que os biólogos fazem Eles ficam classificando as coisas E quem começou essa brincadeira Foi o Lineu Lineu Não, não foi ele que começou Mas o Lineu fez aquele sistema de classificação Que a gente aprendeu na escola E que tem uma história muito legal Quando você conversa com um especialista Sobre como ele construiu esse negócio Aí tem uma categoria que ele criou naquela época Que era Vermes Não sei o que E tudo mais Tipo assim Tudo que eu não sei onde eu coloco Eu vou colocar nessa categoria aqui E é muito interessante Que eles faziam isso observando comparativamente as coisas Hoje em dia se usa muito o DNA Essas coisas Mas naquela época não O cara olhava o bicho Tanto que na França Tem um museu de anatomia comparada Se vocês forem para lá Vale a pena vocês visitarem Tem esqueletos assim Então eles pegam vários macacos Por exemplo Bota os esqueletos Os vários Babuínos Aí você vai comparando E você vai vendo as relações Olhando o esqueleto do bicho E as funções das coisas Então isso é muito mais ligado aos atributos Certo Então a noção de classe Ela tem essa raiz dos atributos Você define quais são os atributos Que caracterizam o objeto Porque eu uso isso para classificar esses objetos Mas tem a noção de métodos E a noção de métodos Ela tem uma forte relação com os tipos abstratos de dados Por que eu defino métodos? Porque eu tenho que ser capaz De descrever o comportamento de alguma coisa Para descrever essa coisa E isso não há Não está caracterizado No modelo de entidade de relacionamento No modelo de entidade de relacionamento Eu não defino métodos Certo? Eu só defino quais são os atributos Então os objetos Vão ser divididos e organizados em classes Está certo? O objeto da classe vai ter o mesmo conjunto de atributos Mas os valores podem ser diferentes Certo? E vai ter o mesmo conjunto de métodos Em orientação a objeto A representação mais usual Que foi a que vocês aprenderam em 302 Se chama OML Então OML É uma representação Que foi criada por um consórcio Chamado OMG Object Management Group Que padronizou um monte de coisa Na área de orientação a objetos E entre elas Essa representação Chamada OML OML é um padrão extenso Que tem várias partes Certo? Partes Vários chamados Diagramas Inclusive Para aquelas estágios iniciais Que eu mostrei para vocês De levantamento de requisitos Que a gente pulou aqui Mas que eles tem lá O diagrama de você fazer aquilo E a classe O diagrama de classe Chamado Ele é feito para você fazer A modelagem conceitual Esse é um diagrama específico do OML Chamado diagrama de classes A classe Você representa Por esse retângulo Com compartimentos O número de compartimentos Depende da especificação Que você pegar Se é o OML mais velho Ou o OML mais novo Mas Vamos usar o que tem 3 Certo? Eu uso o que tem 3 E acabou Certo? Você pode usar o que você quiser Mas na hora de corrigir Eu só aceito O que eu estou pensando Que é o certo O resto é do 0 Certo? Vocês gostaram do esquema De liberdade? Eu tenho esses esquemas De liberdade com vocês Vocês podem usar o que vocês quiserem Certo? Não é isso? Na hora de corrigir Se não tiver 3 Está errado Né? Bom Então 3 compartimentos Certo? E no título Você bota o título da classe Certo? Então Tem uma representação Que você usa Em OML Para objeto Também Certo? Quando você representa O objeto Você diz que o objeto É a instância De uma classe Está certo? E Para você dizer que o objeto É a instância De uma classe Eu não sei se aqui Eu tenho a representação Mas tem duas formas De fazer isso Mas eu já vou falar aqui Você pode criar a classe Você desenha a classe Lá com seus 3 compartimentos E aí você desenha O objeto Certo? Aí você tem que dar A identidade do objeto Porque o objeto Tem a identidade dele Então nesse caso Esse objeto A identidade dele É R1 Certo? Tem duas formas De dizer que ele é A instância da classe A primeira É colocar esse negócio Pontilhado Uma setinha pontilhada Para a classe Certo? Note que o objeto Só tem 2 compartimentos Não tem 3 Certo? Por que só tem 2? Quem é que pode me dizer Por que só tem 2? Porque as ações dele Variadas Ele pode fazer A ação Porque o que? Ele pode fazer a ação Várias vezes A ação? Está falando? É Se tivesse uma ação Na classe Ele não teria Fixo Essa ação Ele poderia fazer Como se quiser Certo É Porque você está associando Com o que eu faço Com o atributo Porque o atributo Eu dou um valor Para o atributo É porque na verdade É assim O objeto Ele Ele tem Os métodos Os da classe Mas eu não preciso dizer Porque todos os objetos Da classe Estão disponíveis No objeto Então eu não preciso Declarar mais Mas os atributos Eu preciso dar valor Então como eu preciso Dar valor para os atributos Eu declaro eles No segundo compartimento Então aí já está mostrando Também o seguinte No segundo compartimento Da classe Você define Quem são os atributos Dois pontos Do tipo Eu vou falar mais Sobre isso depois E no objeto Você dá valores Para os atributos Que estão definidos Na classe A segunda forma De dizer que um objeto É a instância De uma classe É colocar Se você não quiser Representar a classe No diagrama Só quiser representar o objeto Você pode dar O nome do objeto Dois pontos O nome da classe Por exemplo RACOFITAGES Bom Então você pode ter Uma classe esfera A classe define Quem são os atributos E o comportamento E o objeto Vai dar valores Para esses atributos Pode ser um objeto Abstrato Isso aqui só está repassando E aí você vai dar valores Para o objeto abstrato Exercício Vamos lá Para vocês fazerem agora Podem fazer exercício Obrigado